Venho falar sobre o projeto de extensão Alimentação e Nutrição com Alegria e Sabedoria, qual eu sou integrante. Nosso projeto é coordenado pela professora doutora Andréa Gomes e coordenadora adjunta Aene Cristina Duarte. Ele também conta com a participação de mais 12 integrantes, todas discentes do curso de nutrição. Bem, esse projeto, ele vem como uma estratégia de promoção de saúde, onde nós sensibilizamos os indivíduos que recebem nossas ações a desenvolverem uma consciência reflexiva para buscar melhores condições de saúde. Então, para isso, nós utilizamos atividades lúdicas que vão justamente permitir uma melhor compreensão acerca de temas de saúde, nutrição e alimentação. Então, as nossas atividades, elas são desenvolvidas em unidades básicas de saúde nos municípios de picos e bocainos, onde nós criamos um espaço educativo e preventivo, contribuindo para a qualidade do serviço de saúde ofertado nesses locais, bem como para a saúde dos indivíduos e da população em geral. Então, essas atividades lúdicas que nós desenvolvemos, elas nos permitem ter uma prática de saúde mais humanizada, onde está pautada no cuidado. E nos faz ter uma perspectiva diferente sobre a nutrição, contribuindo bastante para a nossa formação acadêmica.